Olá amigas do Youtube novamente, eu sou a Jo Pereira, obrigada por acederem ao meu canal vou repetindo sempre, cada vez que entro já sabem o que é que eu estou aqui a fazer partilhar um livro e desta vez trago-vos um livro super fininho, mas super maravilhoso que se chama A Contadora de Filmes de Herman Rivera Letier, um escritor chileno o livro é muito bonito, muito delicado, transparente, cristalino, eu adorei o final, fez-me chorar é a história de Maria Margarita, que vive nas Pampas, do pai, trabalhava na mina de Salitre ela vive nas Salitreiras, o pai infelizmente tem um acidente e fica em cadeira de rodas impossibilitado de se mexer de cintura para baixo e a mãe quando isso acontece, abandona os filhos ela tem mais outros quatro irmãos e no meio desta situação toda difícil, em que eles vivem do rendimento da pensão do pai, descobre-se que ela tem um talento, quando vai ao cinema e só há dinheiro para um bilhete e descobrem o talento maravilhoso que ela tem de contar